Olá Papi Blow, olá Mami Blow, você está conversando comigo sobre elementos da relação de consumo? E na última conversa, nós terminamos o papo sobre quem é consumidor. Agora você conversa comigo sobre a outra ponta, quem é o fornecedor? Bem, eu tenho uma notícia ruim para você, é que o fornecedor não é alguém, o fornecedor é alguém. É porque é o seguinte, na verdade, o que o código chama de fornecedor é uma cadeia de fornecimento. Ó, vou escrever, cadeia, cadeia de fornecimento, cadeia de fornecimento. Essa cadeia de fornecimento começa entre quem cria e termina em quem entrega um produto ou serviço. Começa em quem cria e termina em quem entrega. Em alguns casos, o código, ele é muito preciso em dizer quem é responsável perante o consumidor. Em outros casos, não. E existem casos até, como no artigo 7º, que prevê a possibilidade de o mesmo dano ser causado por vários fornecedores dessa cadeia. E todos eles são solidariamente responsáveis. Detalhe, eu vou dizer aqui os que eu imagino, os que eu lembro dessa cadeia. Quem projeta, quem desenha, quem exporta, de lá pra cá, quem importa, quem recebe, o transportador, o envasador, o representante comercial, o vendedor, o prestador e o entregador. Qualquer uma dessas pessoas, tecnicamente, pela visão ampla, pode ser fornecedor. Embora, em alguns casos, a lei vai dizer, neste caso é fulano, neste caso é ciclano. Mas mesmo que o consumidor erre o polo passivo, de acordo com o novo CPC, tem um prazo na contestação ou em audiência para que seja corrigido esse polo passivo. E caso o juiz entenda que é incabível esta correção, esse fornecedor fica condenado, mas tem direito de regresso, Código Civil, tem direito de regresso de se ressarcir daquilo que ele indenizou perante aquele fornecedor que foi efetivamente causador do dano. Então, na verdade, fornecedor, portanto, é um grupo de gente, é uma cadeia, que vai desde quem cria até quem entrega. Lembro que o fornecedor pode ser pessoa física, pessoa jurídica e pode até nem ser pessoa. Calma, não é que ele pode ser coisa, é que ele pode ser um ente despersonalizado. Ou então uma pessoa irregular, alguém que não está documentalmente irregular frente ao registro no cartório de pessoa jurídica, frente à junta comercial ou em algo parecido. O que interessa é a situação de fato. Portanto, se está dentro dessa cadeia, é fornecedor. Seja pessoa física, jurídica ou ente despersonificado ou despersonalizado. Todos eles. Ah, e aprende comigo, Papito. O poder público é fornecedor. Estado, União, Município, Distrito Federal, Administração Pública também é fornecedor. O que nos autoriza a dizer que o fornecedor, portanto, além de poder ser pessoa física ou jurídica ou ente despersonalizado, como eu falei, também pode ser uma pessoa de direito privado ou pode ser uma pessoa de direito público. Duvida? Checa o artigo 22 do CDC, vai. Isso tudo é chamado de fornecedor. É isso. É isso. É isso. Assista em conta do Amorite. É isso. É isso. É isso. Uh, 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 uh. Eu, eu, eu